Vamos falar, atualizar, porque a Polícia Civil finalizou o inquérito sobre a Operação Pombo de Ouro. Oito pessoas foram indiciadas por lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes em licitações no Porto de São Francisco do Sul. Dois acusados, um empresário e um presidente de partido político tiveram a prisão mantida pelo Supremo Tribunal de Justiça. Mais duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por participação em fraudes em contratos com o Porto de São Francisco do Sul. Uma delas é Daniele Balsanelli Mafra, de Jaraguá do Sul, secretária e sócia da empresa CRP Comércio de Papel e Transportes, de Cristiano Painstein. Segundo investigações, Daniele teria participação no esquema de lavagem de dinheiro. Ela é a secretária das empresas, então ela tinha total ciência dos fatos que ocorriam, inclusive participava ali de algumas manobras ilegais também. A gente concluiu ali que aquelas manobras ali eram de forma para ocultar os valores. Também foi indiciado pela Polícia Civil Rafael de Oliveira Ferreira, gerente da CRP em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. No mês passado, ele chegou a ser preso por posse legal de arma de fogo, com numeração raspada, mas depois foi liberado. O Rafael era operador ali no Rio Grande do Sul, na quadrilha. Ele fazia o contato ali, junto à prefeitura. Os outros seis suspeitos já foram denunciados pelo Ministério Público na semana passada. Silvestre Painstein, dono da alfa-imunização, o filho dele, Cristiano Painstein, presidente estadual do Patriota e dono da empresa CRP. Rosa Beatriz Bairros Rodrigues, mulher de Silvestre. E a irmã dela, Maria Aparecida Bairros Rodrigues, que atuavam como laranjas. Além dos ex-diretores do Porto, Diego Machado Henke e Sérgio Poliano Vila Real. Segundo o delegado, as empresas alfa e CRP foram criadas exclusivamente para obter contratos públicos. Em 2018 já havia uma irregularidade, porque essa empresa ali não prestava serviço para ninguém. Aí depois constatamos que não tem nem sede aonde ela informa que é sediada, que é uruguaiana. Durante as investigações foram constatados os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, caixa 2 e fraudes em licitações. Como o serviço de 2018 não foi prestado de forma completa, então houve uma apropriação indevida de valores do Porto. E também foi constatado depois, agora recentemente, que houve pagamentos a maior feitos para essas empresas, para as empresas envolvidas no grupo. Então houve cerca de 500 mil reais a mais ali pagos indevidamente para esse grupo. Silvestre e Cristiano Peinstein estão presos há quase um mês. Nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus, impetrado pela defesa, e manteve a prisão dos dois. As investigações continuam para identificar a participação de outras pessoas nos crimes. E de acordo com o delegado, novos depoimentos serão colhidos nos próximos dias. Nós tentamos contato com todas as pessoas citadas na reportagem, mas até o momento não tivemos resposta.